O stand-up paddle, ou apenas sup, começou a ser praticado nos anos 40 no Havaí e se tornou uma febre rapidamente. Esse esporte mistura lazer, contemplação e muito esforço, porque aqui você trabalha os membros inferiores e superiores, mas no fim possibilita ao praticante um contato direto com a natureza. Eu escolhi o stand-up porque eu sempre tive vontade de fazer algum esporte relacionado ao surf ou à água, e sempre foi difícil começar, a idade vai avançando, vai ganhando uns quilinhos aqui, uns quilinhos ali, e o stand-up é bem tranquilo, bem fácil de começar. Então a gente começou na verdade na remada e depois foi evoluindo, hoje a gente já pega onda e dá para se divertir bastante. Em Itapema, cerca de 50 pessoas fazem parte de um grupo que se reúne bem cedo, antes do sol nascer, para praticar o sup. No stand-up você pega onda lá atrás, você vem lá de trás surfando ela, fazendo manobra, e enquanto, nossa, fica muito tempo mais na onda do que uma pranchinha normal, né? Mas antes de ficar em pé em cima da prancha, é importante conhecer um pouco mais sobre as modalidades. Ao todo são três, remada, híbrida e wave. Agora sim, o primeiro passo para ficar em pé na prancha é se ajoelhar com as mãos apoiadas, e depois colocar os pés ao mesmo tempo, um ao lado do outro. O ideal realmente, no início, é achar um local que esteja com o mar bem tranquilo, preferencialmente sem vento, né? Que é esse horário, basicamente, bem cedo da manhã. E depois de uma aula sobre o stand-up, não resisti. E resolvi cair no mar e me aventurar nesse esporte. Depois de algumas tentativas, enfim, aquele momento tão esperado. Tudo bem, às vezes não é tão fácil assim. Vamos entrevistar aqui a nossa amiga Amanda, saber da experiência aqui do stand-up, o que ela achou da série, do mar, do clima, do vento. Conta um pouco pra gente, Amanda. Nunca tinha praticado. É uma delícia esse esporte, mesmo não conseguindo ficar muito tempo ali em cima da prancha, mas recomendo pra todo mundo fazer praticar o stand-up. E aí, o que achou do stand-up? O esporte é democrático. Basta querer se aventurar.